e rapaziada beleza aí ó o coleiro bradoque aí ó e a fêmea fêmea pérola fazendo manejo aí com os dois trazendo para o mato repartiçãozinha com furo tem umas coleiras chamando ali galera ver se elas vêm aqui perto da gaió tá cantando baixinho já enrolando as coleiras ali já galera tô gravando esse vídeo mais para dar satisfação né pelo tempo que eu tô sem gravar no canal eu tô passando por alguns mudanças aí tá certo fazendo uma reforma algumas coisas que eu tô fazendo aí que foi uma melhor prioridade para mim né agora mas voltando aí com manejo galera com puxada aí tá eu acho que foi duas ou três semanas aí mas vamos normalizar isso aí beleza mas é isso aí galera vou gravar um pouquinho da manejo aí da puxada vou mostrar para vocês o manejo que eu tô fazendo para ele com ele em casa né é nesse vídeo ainda tá galera o bradoque tá respondendo muito bem ele tá bem fogoso agora tem uma matéria cantando aqui embaixo vamos ver se ela aparece aqui né né gente tá aqui galera do nosso coleira Dá uma pauzinha aí Já eu volto, beleza? A galera pendurei eles aí O coleiro do bradoque e a fêmea Tá certo? Vou Dar uma afastadinha aí Vamos ver se o coleiro aparece aqui Tem um coleiro cantando aqui embaixo Eu não sei se dá pra vocês ouvirem Mas tá cantando bem baixinho ali Um mateirinho Beleza? Aí galera, ó Ficaram ali agora Coleiro do bradoque e a fêmea O bradoque já começou a dar uns cantinhos aí já Aí galera, ó Essa mexidinha aí, galera Tô fazendo pra quê? Tô fazendo pra Prontar a fêmea, tá? E o coleiro Pra casar lá, tá galera? Tô querendo tentar tirar filhote dessa Essa temporada Então eu quero gravar pra vocês Todo o processo, né? Que eu tô fazendo Desde o casalamento lá, né? Que eu fiz lá No Pio Aí agora eu tô fazendo Esse casalamento no furo, né? Pro coleiro se acostumar com a fêmea E a fêmea também Ouvir bastante o coleiro ali, né? Ela já tava piando muito pra ele, viu galera? Antes de eu fazer esse manejo de De Repartição com furo Ela já tava já piando muito Toda vez que ele cantava Ela dava aquelas piadas bravas Já querendo Aprontar, né galera? Então já quando eu percebi Que ela já tava Mais ou menos no jeito Já ele comecei Pra ser pra essa próxima fase Essa próxima fase do manejo, né? Coloquei a repartiçãozinha com furo Já deixando eles se verem um pouco mais Ele fica doido, galera Ele não tá cantando muito, viu galera? Porque ele tá bem Travadinho mesmo Agora vocês podem ver Que não tá vindo tanto coleiro em bando, né? Eles já tão começando Já querer separar Já acasalar Abrir canto, né galera? Pra quê? Pra começar a formar casalzinhos Aí se separar Que aí vai Ficar um pouco Mais escasso A quantidade Porém Vai ter muito mais casal Aí separado Já cantando bem, né? Pra fazer a mexida E a puxada da hora Vou pegar ele ali, galera Vou dar uma volta lá pra dentro Ele vai entrar um pouco mais na mata Lá pra ver Beleza? Volto com vocês aí Já, já Olha aí como estão os dois aí, ó Vou coleiro o Braddock Como tá bonitão, galera, ó E a minha feminha, ó Feminha Pérola Ó Baixou gala pra ele pra caramba Temporada passada Porém ele não soube galar ainda, galera Tá trabalhando Um pouco esse lado dele aí, entendeu? Ó Ele fica curioso Procurando a fêmea Ó É isso aí Vamos nessa, galera Ó Tem alguém curioso aqui em cima Aqui, ó Querendo descer na gaiola Ó Vem a coleirinha Vem aqui, galera, ó É uma pretinha, galera Vamos ver se ela vai descer aqui Vou achar um pouco mais O que tá descendo ali, galera? É um sabitizinho A coleira já tá aqui em cima Ó A coleira descendo, galera, ali, ó Pretinha ali, ó Na direita aqui, ó Olha, o coleira vai brigar com o sabitizinho Quer ver? Os dois brigar Tá um do lado do outro, galera, ó O bradoc tá com muita fibra, galera Eu acho que ela não vai pra gaiola Se ela for, ela vai pro lado da fêmea Eu também tô muito perto da gaiola aqui Então pode ser que ela esteja com medo Tá um do lado do outro, galera? vou pausar aqui galera se ela vir mais eu ó tá vendo ela no fundo no céu ali galera dá uma pausada aí galera quando ela descer se ela descer eu volto a gravar aí galera a coleira acabou de ir embora o Braddock ficou bem bem bravo aí ó a coleira voou ali já chamou pra briga nem deu tempo de gravar galera mas ela nem chegou a descer a engaiola não ela saiu daquele galho foi pro galho da esquerda ali e dali o Braddock ela quase desceu pra baixo lá isso aí galera pra coleira tanto pro macho quanto pra fêmea é muito bom porque fortalece mais ainda os dois porque a fêmea ficou aqui o macho também e o outro macho veio né num território é o Braddock começou a cantar ela saiu a fêmea já percebeu que o Braddock ganhou mais um território vamos supor assim entendeu é assim que funciona na mata mesmo eles brigam por territórios cada um tem seu território até porque a outra veio aqui você viu ela não desceu ela viu que tava com fibra o Braddock cantou ela desceu quando ela foi embora o Braddock ficou mais forte ainda e ele abriu o canto entendeu porque pra mostrar aqui que quem manda sou eu é tipo assim entendeu galera agora eu vou pegar ele aqui e vou descer ele embaixo ali enquanto eu vou lá galera dá uma olhadinha aí no manejo que eu tô fazendo em casa beleza rapaziada a mexidinha aí do coleira Braddock e a fêmea pérola a fêmea puxando a fibra de coco lá ó vou fazer a linha aprontando e uma chinha aqui do lado de cá com furinho tá vendo a furinho embaixo do ninho galera ó ele fica tentando andar arrasante lá o Flávio lá olha a fêmea a Big cantando galera essa daí que tá cantando aí é a fêmea do a fêmea do Mac tá dando zel zel hein galera fica vendo tem que ter aquela puxa zel zel vamos dar uma mexida aí galera aí eu coloquei a repartiçãozinha com furinho pequeno ali galera ó bem pequena embaixo abaixo do ninho tá vendo aí fica o ninho daqui pra ele outro ninho lá ele tava dentro do ninho até agora galera tremeu o asa hoje primeira vez que ele tremei o asa já tá bem fogoso já olha o dele do lado aqui ó bradocão olha aí rodinha abaixa galera cantando ó tremendo galera olha lá ó tremendo ó ó galera tremendo ó ele ouve o barulho da firminha mexendo no ninho não tá vendo ela galera ele só ouve o barulho dela ali ó ó olha tá terminadinha ó ózinha baixa show de bola é isso aí rapaziada tamo junto ó ó tá ficando um monstro firminadinho galera aí galera ó só saindo tá aí ó vou aimar ele pra dentro pra pendurar ele ou vou pôr ele ali deixa eu dar uma olhada aqui no topo dele ou por aqui ó mais abaixo aqui e um local bom aqui achei pra não pendurar a gente tem que ficar atento né galera o lugar esse o velho é bom show de bola ó o combrador aqui tá mais mais forte tá cantando muito mais fácil já virar aqui agora ó ó ó ó ó Eitheráticas o Minh Vamos lá. 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 Vamos lá.